Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Termina neste sábado o horário brasileiro de verão. A partir das 0 horas deste domingo, os relógios devem ser atrasados em 1 hora. Em 10 estados e no Distrito Federal. O horário de verão deste ano foi mais curto do que nos anos anteriores, com duração de pouco mais de 3 meses.